Gente, eu acabei de chegar e já já eu venho aqui pra conversar com vocês, pra agradecer o carinho de vocês, acho que eu vou fazer uma live, já já, vou tomar um banho, vou descansar um pouquinho, vou abrir uma live aqui pra gente conversar, e é isso, gente, tô bem cansado, mas só vou tomar um banho mesmo descansar, e abro uma live pra gente conversar, fazer putaria, falar putaria, e é isso, vou comer alguma coisa também, que eu tô com fome. Gente, eu já acabei de tomar banho, mentira, a gente só fez molhar o cabelo, lavei mesmo e sofreu os pés, mas deixa eu mostrar a vocês o que tem aqui no quarto, quando eu cheguei no meu quarto, que Márcia Felipe e Solange Almeida preparou pra mim, da Gigi Flores, olha gente, peraí, peraí, deixa eu virar a câmera aqui, viu, pra vocês. Olha, gente, Rico Melquias, BD, BD, ah, não sei falar esse nome, gente, BD, 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 aí, é da Gigi Flores, conceito, gente, eu vejo direto os influencers divulgando ela, que é muito bom, olha esse buquê, gente, que lindo, parabéns, olha pra isso, gente, que lindo, e olha só que eu vou comer sozinho, gente, isso aqui, eu já meti o dedo aqui, viu, gente, pra poder lamber, olha pra isso, gente, parabéns, Rico, ai, que fofo, gente, ai, obrigado. Dá até pena, né, gente, desmanchar isso aqui, mas eu não sei nem como é que corta, tem que desmanchar o laço, será, gente? Deixa eu botar um apoio aqui, olha, gente, olha, eu vou levar isso de volta pra casa, vocês vão ver. Gente, peraí, como é que corta isso aqui, deixa eu botar aqui, será que sobe? Olha pra isso, gente, recheio, recheio. Peraí, viu? Antes, de mais nada, eu irei bater o meu parabéns com os meus seguidores, vocês são meus convidados, viu, minha gente, os meus seguidores, vou botar aqui, deixa eu amarrar o meu roupão, porque esse roupão nem meu, é, gente, eu roubei da minha amiga, quer dizer, roubei, não, eu esqueci na mala, quer dizer, eu esqueci querendo, né, eu lembrava, mas eu dei um dedo. Mas vamos lá, deixa eu botar esse brato aqui, e vamos bater o parabéns, eu e vocês, meus seguidores, que são meus convidados pra conversar. Deixa eu olhar pra vocês. Parabéns, gente, canta comigo, viu? Gente, é pra cantar, sério mesmo. Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades Muitos anos de vida Chegou a hora de aparecer o seu aniversário Pronto. Terminou, gente. Agora, gente, eu não sei, Xer, mas como é que eu vou cozinhar esse bolo aqui? Pera aí. Gente, é um mistério pra cozinhar esse bolo, tô com medo de quebrar ele. Pera aí, viu? Ai, gente, que do céu. Gente, olha pra isso. Olha. Cheio de doce, gente. Tá aqui. Eu vou comer esse doce todinho, pera aí. Deixa eu pegar a colher. Que eu não vou deixar aqui esse doce. É pra isso, gente. Vocês acham que eu vou deixar isso aqui? Pera aí, deixa eu pegar a colher, viu? Pera aí. Gente. Gostoso, viu? Olha. Olha aí, eu vou fornecer. Pera aí, viu? Primeiro pedaço pra vocês. Vai ser. Do bolo. Pronto. Vamos lá. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Ela tá errando, gente. Ela tá errando, gente. Ela tá errando, gente. Isso. Se o coração é... Hurta. Eu... Chora com saudade de você. Chora com saudade de você. Eu nem sei porquê. Deve ser de tanto de querer. De tanto a você na minha vida Como um anjo Refleto de teoria e de paixão Como um anjo Regrão de sedução, doce aventura Como um, que loucura Você desaboxando no meu coração Agora Linda menina Com o olhar inocente e felícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você pra me fazer perigo Ai, 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 eu santo Ela só pintou três unhas, Márcia Repara, olha Três unhas Ela tá escondendo os dedos